Você pode dizer o que quiser de mim Que nada do que diga me fará voltar Pode inventar mentiras e até publicar Dizer que eu não sirvo mesmo pro amor Que eu sou um narcisista e mau compositor Que se eu morrer agora ninguém vai chorar Que os vícios da cidade toda estão em mim Enfim que foi você que me abandonou E por tantas razões que nem dá pra lembrar Sem contar as vezes em que eu te bati Pode botar no rádio e na televisão Nem assim Nem assim Você pode chorar no colo da mamãe Dizer pros seus irmãos o quanto eu fui ruim Chamar toda a polícia para me prender Chegar com advogado e ordem do juiz Pode fazer comício nas praças do rio Em nome da dignidade da mulher Mostrar pra todo mundo as marcas que eu não fiz Provadas no Instituto Médico Legal Pode botar meu nome no SPC Dizer que eu não paguei as joias que você quis Você pode dizer o que quiser de mim Nem assim Nem assim Não sei assim Afounder Obrigado.